Devagar Esqueça a rima que foi Escute o que vou lhe dizer Um minuto De sua atenção Com minha dor não se brinda Já disse que não Com minha dor não se brinda Já disse que não Devagar Devagar com dor Eu santo é de marro E a fonte sem dor Já Não tens tantas verdades pra dizer Nem tampouco mais vandades pra fazer Eu conheço que não Eu conheço que não Não tens tantas verdades E eu conheço que não Eu conheço que não Eu conheço que não Eu conheço que não Teve um minuto Devagar, devagar Esquece o tempo lá de fora Devagar Esqueça a rima que voa no cara Escute o que foi dizer Um minuto de sua atenção Com minha dor não se brinca Eu já disse que não Com minha dor não se brinca Eu já disse que não Devagar Devagar com dor É o santo, é de mal E a ponte secou Já não tens tantas verdades pra dizer Nem tampouco nas maldades pra fazer Esse amor é de saudade E a saudade é de matar Em meu reino é dovidar Vai vir E pensar É o santo, é o santo, é de maldades pra fazer É o santo, é o santo, é de maldades pra fazer É o santo, é o santo, é de maldades pra fazer É o santo, é de maldades symptômodos É o santo, é o santo, é de maldades pra fazer